Eu adoro andar no abismo Numa noite veril de percepção Saltando outros edifícios Eu vi você No poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refeitar no precipício Foi paixão à primeira vista Me joguei com o céu a banhar Te salvando com a minha telha Prazer me chamo de homem aranha Eu sou o herói Hoje é herói É do peso das compras do mês O telhado ajeitando a antena da TV Acordada a noite inteira Pra minha bebê Chega de bandido pra deter De bala perdida pra deter Eu tive uma ideia Você na minha tia Chega de assalto vai pedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive uma grande ideia Você na minha tia Hoje eu estou nas tuas mãos Nessa sua higiena secreção Quem me pegou na veia Eu estou na tua tia E é nesse clima gostoso Que o momento de ser de perventos Deste sábado está começando E eu recebo aqui no estúdio O grupo Samba da Gente Que vai fazer aí um samba muito bacana Pra alegrar a nossa tarde de sábado Então já sabe né Reúna aí sua família e seus amigos E fique aqui comigo Porque o programa que leva pra você Os melhores profissionais e serviços do Estado Já está no ar Sergipe já conta com o melhor catálogo online De profissionais prestadores de serviços para eventos O site Sergipe Eventos Apresentando um variado grupo de profissionais Altamente cabalitados A seguir na execução de seu evento Oferecemos serviços de bebê Cabelelinhos e maquiadores Aluguel de roupas Ternos e fantasias Segurança em eventos Cerimonialista e mestre de cerimônia Convites Fotos e imagens Palco e som DJs e bandas E espaços para eventos E outros Cada link devidamente Subdividido em sessões Que facilitam a sua busca Acesse www.sergipeeventos.com.br O catálogo online De profissionais prestadores de serviços Para eventos Você sabia Que já é possível Ganhar dinheiro Compartilhando a sua internet O seu Wi-Fi É Coisa que você já faz Com seus amigos No seu comércio Com seus clientes É a Wi-Box Tecnológica do Brasil Mas e aí O que é a Wi-Box? Trata-se de uma tecnologia inovadora Que possibilita você Compartilhar a sua internet E ganhar dinheiro Sempre que as pessoas Usarem o seu Wi-Fi Você instala ele No seu modo em Wi-Fi Pronto Quando o usuário Se conectar a sua internet Através da rede liberada Do nosso hotspot Inteligente Wi-Box No celular dele Irá aparecer um comercial De alguma empresa Tipo Magazine Luiza Casa Bahia E etc Faça agora mesmo O seu cadastro Através desse link aqui Que eu estou te mostrando E se tiver ainda Mais alguma dúvida Entre em contato Agora mesmo Por este WhatsApp Aqui Que você terá Todo o suporte necessário Todo o suporte necessário Os 사람들 investors Obrigado.